Os profissionais competitivos são focados em resultado e é pensando nesse tema que o Núcleo de Pesquisa e Documentação em Turismo, NPDTUR, realiza o primeiro Seminário de Inovação e Competitividade do Maranhão. O objetivo do nosso evento é fomentar a questão para o profissional e para o aluno da importância da inovação, criatividade, empreendedorismo e, claro, consequentemente, transformar essas pessoas em pessoas competitivas para o mercado. Por quê? Hoje o mercado globalizado exige dessas pessoas um up a mais na sua formação. Então, como que eu posso me transformar? O que o mercado está precisando? E é justamente esses quesitos, essas ações e estratégias que a gente vai estar discutindo aqui. O primeiro Seminário de Inovação e Competitividade do Maranhão acontece aqui, no Centro de Ciências Humanas, na UFMA, e conta com a presença de vários palestrantes abordando temas que possibilitam a interdisciplinaridade dos cursos de turismo, administração e comunicação. A palestra sobre experiência e intercâmbio tirou muitas dúvidas a respeito das oportunidades que os estudantes têm ao fazer um intercâmbio. E é uma oportunidade muito boa para crescer você mesmo, para aprender uma outra língua, para conhecer uma outra cultura e refletir sobre a sua própria cultura, que você vai vendo como as pessoas na cultura que você está vivendo estão fazendo certas coisas e você vai ficar se perguntando. Por que que eles fazem isso daquele jeito? Por que que, por exemplo, o alemão faz isso de outro jeito? Aí você vai voltando para o seu país e vai vendo as coisas de uma maneira bem diferente. Fazer a vida valer a pena. Esse é o coaching, uma estratégia de vida. A palestra multidisciplinar ensinou os estudantes como agir no mercado de trabalho. O coaching, ele é basicamente estratégia. Se você não tiver estratégia para viver e construir realmente uma vida com metas, objetivos, planos de ação, você não consegue evoluir na sua vida. Então, o coaching é uma técnica para você ter uma boa estratégia de vida.